Por isso, as pessoas enfrentam despertares dolorosos de Kundalini, pois essa energia, se não preparadas, sobrecarrega seus circuitos, como uma placa de circuito, podendo queimar tudo. Assim, múltiplas personalidades emergem, à medida que padrões antigos e traumas ressurgem constantemente sem controle. Damos as boas-vindas ao programa para Aaron Napk. Como está, Aaron? Estou bem, irmão. Obrigado por me receber. Agradeço por ter vindo ao programa, irmão. Sua história e trabalho são inspiradores, compartilhando informações valiosas e significativas. Conhecimento para ajudar pessoas a despertarem no mundo. Acredito que nos conectamos por energias semelhantes, o que é incrível. Estou buscando o mesmo. Então, minha pergunta é, você pode compartilhar o início da sua jornada espiritual. E o que ocorreu? Sim, de certa forma, não posso porque nasci e fui criado como filho de pastor evangélico, então... Chamávamos isso de religião naquela época, mas a espiritualidade sempre fez parte da minha vida. Houve uma transição da religião para uma espiritualidade mais voltada para a consciência expandida em... 2016. Segui os passos do meu pai até os 23 anos para ser pastor, mas despertei fora da religião, dos sistemas de crença dogmáticos e fundamentalistas. Foi uma transição difícil, pois tudo em minha vida era cristão. Eu não conhecia ninguém que não acreditasse nessas coisas, o que era um problema para mim. Resumindo, larguei meu trabalho na igreja como pastor de adoração aos 23 anos para ser fiel a mim mesmo. Eu não acredito nessas coisas, não compro essa visão de Deus que estão vendendo. Preciso encontrar minha verdade. Voltei para a Oklahoma e estudei filosofias orientais por cerca de 4 anos, focando em hinduísmo e budismo, compreendendo Deus de uma perspectiva não dual e oriental, o que me ajudou muito. Aos 27 anos, tive um despertar espiritual intenso durante uma depressão severa. Nesse momento, me desvinculei da minha religião de toda a vida, o que para muitos de vocês pode ser uma inversão total da realidade. Isso pode trazer muitas mudanças. Também me divorciei da minha esposa, com quem me casei jovem, por termos seguido caminhos diferentes. Foi muito doloroso. Então, eu estava sozinho na área da Bahia, trabalhando como personal trainer no Google. Não dava para fazer amigos na correria da Bahia, onde todos vivem a 100 milhas por hora. Então, eu estava sozinho. Todos no meu círculo cristão me consideram herege agora. Ninguém quer ser meu amigo e eu estava meio deprimido. Estava buscando espiritualmente como me libertar desse sofrimento e encontrar paz. Diariamente, na minha pausa para o almoço, subia até uma varanda acima da academia e ouvia Eckhart Tolle para relaxar e encontrar conforto. Era o único momento do meu dia em que encontrava paz ouvindo Eckhart, observando as nuvens e almoçando. Assim, por cerca de três meses, aproveitei essa pausa para almoçar. Em um dia especial, algo mágico aconteceu. Enquanto Eckhart falava sobre o ego, fazia comentários engraçados seguidos de risadas, contagiando a plateia e me fazendo rir. Repetiu isso várias vezes. A cada risada, eu me divertia mais, pensando Você está certíssimo, Eckhart. É exatamente isso que meu ego me diz todos os dias. Coisas como Se as pessoas reconhecessem o quão especial eu sou, então eu seria realmente feliz. Eu pensei Cara, ele está acertando em cheio. É exatamente isso que minha mente me diz. E enquanto eu ria, meio que ri até chegar a uma profunda realização da verdade. Porque o riso, a comédia, pode ser uma maneira muito potente de perceber algo, certo? Então, o universo meio que introduziu a não-dualidade através da comédia, de certa forma. E eu tive essa experiência tangível de unidade. E eu poderia passar o dia todo tentando descrever como era esse estado. Mas, resumindo, ficou claro que tudo no universo é uma grande energia. Uma grande consciência. Apenas conhecendo a si mesma. Apenas se expressando. E é infinito. Então faz isso de várias maneiras. Mas ainda é uma só essência. E eu sou parte disso. Essa essência é eterna. Feita de puro amor. Todas as realizações eram simples e infantis. Quase me sinto envergonhado por acreditar que eu era separado e que o amor era externo a mim. Outras pessoas pareciam distantes. Que ilusão eu vivia. Então, passei duas semanas nesse estado de paz interior absoluta. E no exato dia que completou duas semanas, eu sempre conto essa história. A maneira como comecei a sair desse estado. Foi porque acordei no dia que completou duas semanas, peguei meu telefone e percebi. Uau, já faz duas semanas. E eu estive em total êxtase. Por duas semanas inteiras. E o primeiro pensamento do ego voltou naquele momento e ele disse. Uau, será que estou iluminado? E eu não percebi na hora. Só pensei, ah, talvez isso seja iluminação. Então, ao longo do dia, os pensamentos de sofrimento retornaram gradualmente. Junto com a sensação de ser uma entidade separada e distante das pessoas. O amor começou a diminuir e minha depressão ressurgiu com mais intensidade, pior do que antes. Parecia que eu havia tido um vislumbre da iluminação, mas de alguma forma estraguei tudo e fui expulso do paraíso. Agora, lidar com isso era ainda mais doloroso, pois tinha a prova de que uma alternativa existia. Ser feliz e livre. No entanto, perdi essa oportunidade e agora estou sofrendo novamente. Então, foi uma bênção disfarçada, porque me deu prova de que a liberdade está disponível. E me motivou intensamente a abandonar tudo na vida, exceto essa busca por reconquistar esse estado de consciência. Acredito que tudo foi planejado para te provocar. Sem isso, você não sentiria a necessidade inabalável de retornar. Você conseguiu, sem dúvida. Agora. Na sua biografia, você mencionou ter passado por um despertar da Kundalini. Já ouvi falar sobre essa energia e estudei filosofias orientais e iogues. Dizem que a Kundalini pode ser perigosa se não tratada corretamente, mas também pode ser um caminho para a iluminação. É algo sério e não deve ser subestimado, pois envolve forças poderosas e transformadoras que podem impactar profundamente a vida de quem a experimenta. Poderia explicar o que é a energia Kundalini e, em seguida, falar sobre o seu despertar? Claro. Sim. Vou tentar simplificar ao máximo, porque podemos nos aprofundar muito se quisermos. Um despertar da Kundalini é uma experiência que acontece em humanos há milhares de anos, como sabemos. Existem pinturas rupestres de Shiva no Vale do Indo, datando de 5 mil anos atrás, mostrando Shiva em meditação com serpentes ao redor, em estado estático. Os sutras de yoga de Patanjali, por exemplo, datam de cerca de 3 mil anos atrás. Isso está presente na literatura há muito tempo, considerado algo raro. E potencialmente era. Mas, naquela época, não havia internet para nos conectar e perceber que esse fenômeno ocorre mais do que imaginávamos ao redor do planeta. Simplificando, é um processo neurobiológico que ocorre em nosso sistema nervoso após um esforço espiritual significativo. Quando elevamos nossa consciência a um ponto onde nos tornamos conscientes da unidade e vivemos a partir do amor e da unidade em relação a tudo, isso demanda uma atualização em nosso sistema nervoso. O sistema nervoso atua como a interface entre a consciência e o corpo, refletindo a experiência humana que vivenciamos. Enquanto nos mantemos egoístas e gananciosos nos chakras inferiores, não há necessidade de expandir o sistema nervoso, pois ele já lida bem com isso. No entanto, quando um novo estado de consciência, como o amor e a unidade, surge em nós, é preciso uma frequência mais elevada para que o sistema nervoso possa lidar, já que o amor é uma frequência muito alta. É por isso que se sente tão bem. E por que, por exemplo, experiências de êxtase são muito, passageiras na maioria das vezes. A maioria dos seus ouvintes provavelmente teve pequenos vislumbres de unidade ou êxtase, certo? Onde se sentem unificados com o Criador, com a criação. Mas, classicamente, isso meio que vai embora tão rápido quanto vem. E então, você meio que volta para essa consciência densa de separação. Bem, isso é porque êxtase, amor e unidade são vibrações mais altas. Então, é como se estivéssemos meio que maximizando os RPM's do nosso motor e ele meio que queima, tem que voltar. Então, como sustentamos a unidade, o êxtase e o amor? Precisamos aumentar a capacidade do nosso sistema nervoso para lidar com essa frequência. É isso que realmente é um despertar da Kundalini. Há uma energia dormente na base da coluna, em potencial, para que esse nível de frequência seja ativado em nós. Quando isso acontece, a energia começa a subir pela coluna em direção ao cérebro e, eventualmente, desce para o intestino. Essa transformação total da nossa neurobiologia para um nível de frequência mais alto. E então, você tem todos esses sintomas clássicos que as pessoas descrevem há milhares de anos, após um despertar da Kundalini, onde, primeiro, geralmente passamos por uma noite escura da alma, onde todos os nossos traumas, nossas crenças negativas, centrais e todas essas coisas precisam vir à tona e ser enfrentadas porque estão meio que no caminho dessa frequência de amor, certo? Então, às vezes, as pessoas passam por um colapso psicótico após um despertar da Kundalini. Se elas tiverem muitos traumas, especialmente aqueles que ainda não foram curados. Mas depois que esse período termina, começamos a experimentar, classicamente, essa incrível abertura do coração, onde nos sentimos tão amorosos, tudo parece brilhar. Esses são sintomas clássicos do despertar da Kundalini. E isso é por quê? Sua frequência aumentou agora e essa nova energia está fluindo pelo seu sistema nervoso. Então, eu poderia continuar muito mais, mas vou parar por aqui e deixar você comentar sobre esse aspecto, se quiser. Então, pelo que estou ouvindo, muitos desses iogues e mestres que se tornaram mestres ascendidos após deixarem esta terra, a meditação, foi uma parte tão grande disso. E a meditação constante é o que meio que prepara, começa a construir a tolerância para isso. Porque só pela minha própria experiência de meditar agora por, provavelmente, cerca de seis anos ou mais, de uma a três horas por dia. Os estados de êxtase que discuti com monges tibetanos, que também os vivenciaram. Eles permanecem comigo por mais tempo, não são tão passageiros. Se eu permanecer no estado meditativo, mesmo que não o alcance o tempo todo, mas estou conseguindo com mais frequência e por mais tempo do que antes. Isso. É quase como um relaxamento de 15 minutos, meio que como você mencionou, voltando à realidade. É mais ou menos assim. Os canalizadores também falam sobre isso. Conversei com um canalizador que mencionou que a primeira pessoa ou entidade, que o canalizou, disse, estamos te preparando para um mestre. Eles estavam se preparando, aquecendo o motor, pois se a energia do mestre entrasse, não conseguiriam lidar com a vibração. Só queime os circuitos. Iria queimar os circuitos. É como preparar a máquina para aceitar. Ambos são bem parecidos em conceito, certo? Você está certo, sim. Por isso, precisamos preparar o corpo, o sistema nervoso, para ativar essa energia, pois é pelo menos cinco vezes mais potente do que a atual. Chamo de energia de terceira densidade, tema que abordaremos em breve. É por isso que as pessoas passam por despertares dolorosos de Kundalini. Se não estiverem preparadas, essa energia pode sobrecarregar seus circuitos, como uma placa de circuito queimando tudo. Então, múltiplas personalidades surgem à medida que padrões antigos e traumas vêm à tona. Sem controle, levando-as a pensar que estão perdendo a cabeça. Elas vão ao médico, que diz que tem esquizofrenia ou algo parecido, e as medicam com antipsicóticos. Logo, estão em uma ala psiquiátrica em uma instituição mental. As alas psiquiátricas abrigam pessoas com Kundalines despertas, que não entendem o que está acontecendo. A medicina ocidental também não compreende. Fica claro que a humanidade precisa de mais literatura e educação sobre o assunto, pois ocorre com mais frequência à medida que o planeta evolui. Cada vez mais pessoas despertam suas Kundalines em resposta à energia planetária. Precisamos saber como facilitar isso. A maneira correta de lidar com o despertar da Kundaline. Muito importante. É por isso que você acha isso agora. Há quanto tempo você trabalha nisso? Eu tenho ensinado no YouTube há cerca de quatro anos, um pouco mais. Então, mesmo nos quatro anos em que você está, o interesse no trabalho que você faz, e no trabalho que eu só comecei este programa há um ano e meio, vi um crescimento massivo de pessoas buscando essa informação. Parece que muitas pessoas estão despertando, não apenas nos... Ewa, como muitos de nós achamos que o mundo gira ao nosso redor, o que não é verdade. Vejo pessoas de todo o mundo, de todas as esferas da vida e de todos os países imagináveis. Os comentários e mensagens que vejo me fazem pensar que todos estão em busca disso. Você acha que essa é uma das razões para a crescente necessidade e desejo por essa informação, que antes era um tabu falar sobre... há 10, 20 anos? Sim, de fato. Estamos passando por um grande despertar no planeta agora. Em resposta a muitos dos eventos globais que têm acontecido, há uma demanda na consciência humana neste planeta para encontrar respostas e como avançar. Eu acredito que isso é uma grande parte do motivo pelo qual há tanta fome por esse tipo de material. As pessoas estão querendo e esperando agora por algo mais, porque finalmente estamos saindo desse terceiro para o quarto ciclo, onde as coisas não são mais tão confortáveis. Não temos o luxo de simplesmente relaxar, ignorar a corrupção, ignorar todas as sombras no nosso planeta, porque estamos todos interligados. Bem, agora isso te afeta. Certo, você não tem outra opção senão observar as sombras deste planeta e começar a contribuir para a cura. Essa necessidade, esse desejo de contribuir, é o que está causando esse catalisador. Agora, no seu trabalho, você fala muito sobre a Lei do Um. Pode explicar o que é a Lei do Um? Um buraco profundo, profundo e escuro? Onde você pode se aprofundar sem perguntas. Apenas os conceitos básicos da Lei do Um, sua origem e as sete densidades podem ser um bom ponto de partida. Sim, sempre um bom ponto de partida, sim. A Lei do Um é um texto canalizado dos anos 1980. Um grupo de pesquisadores de OVNIs tentava descobrir o fenômeno de OVNIs. Havia muita atividade de OVNIs na época. Então, um grupo de cerca de 12 pessoas tentava entender como compreender esse fenômeno e tiveram uma ideia muito inteligente. Se quisermos entender, quem são esses seres que continuam aparecendo em nossos céus? Acabei de assistir a uma coletiva do Pentágono, onde o governo admitiu ter visto OVNIs nos últimos 50 anos, mas só agora decidiu revelar. Sim, é um fenômeno absolutamente real. Sim, algo está lá. Ainda não sabemos o que é. Obrigado por reconhecer isso. Após 50 anos de manipulação. Todos aqueles episódios de Arquivo X poderiam nem ter acontecido se tivéssemos visto antes. Então, para compreender quem são esses seres, é mais importante focar na filosofia e espiritualidade deles do que na tecnologia, pois não conseguiremos entender como realizam tais feitos. Começaram a realizar sessões de canalização para contatá-los telepaticamente. Após anos de tentativas, estabeleceram contato com uma entidade chamada HA. Iniciaram um diálogo de 106 sessões de perguntas e respostas com HA por meio da canalização ao longo de quatro anos. HA afirmava estar ali para ensinar e disseminar a lei do um para o povo, respondendo a perguntas sobre o universo, desde que não violassem o livre-arbítrio. Então, é apenas esse diálogo incrível sobre a natureza do universo, da consciência, evolução e reencarnação. E, realmente, dá respostas satisfatórias para essas questões filosóficas profundas que temos sobre por que estamos aqui, qual o propósito do universo, por que estamos neste planeta e se há vida lá fora, e por que há outra vida. A lei do Uno dá respostas muito sucintas que, o feedback que sempre ouço das pessoas ao começarem a ler, o que também foi meu feedback, é tipo, caramba, é como se eu estivesse lembrando dessa informação. Como se uma parte de mim já soubesse que isso era verdade, mas ainda não tinha sido lembrada disso. E assim darei à sua audiência um vislumbre disso, falando sobre as sete densidades de consciência. Agora, você que está ouvindo isso, já olhou para o seu cachorro ou seu gato e se perguntou por que seu estado de consciência é tão diferente. Você compartilha semelhanças, em consciência com o seu animal de estimação, com certeza. Mas, você lida com muito mais nuances do que eles. Você está ciente de muito mais variáveis do que eles, e isso é muito claro. E você não pode se comunicar com um animal como pode com outro ser humano. Por que isso? O que é esse fenômeno? Bem, a lei do Uno diz que a própria consciência evolui através de uma espécie de progressão ou densidades, como se refere a isso. A melhor forma de entender densidades é pela roda de cores. Temos sete cores na roda, ou sete notas na escala musical. É um arquétipo de como a progressão funciona. Ao tocar a escala musical, dó até... Si, ouve-se uma progressão, certo? As notas aumentam até chegar em si. Quer tocar o próximo dó para completar a oitava, não é? Isso é uma progressão, e há algo que te atrai nisso. O mesmo acontece com a roda de cores. À medida que você passa pelas cores, eventualmente volta ao vermelho, certo? Então, aparentemente, a consciência também funciona assim. A consciência começa na primeira densidade, como eles chamam, que é a densidade de puro ser ou pura existência. E essa é a densidade dos cinco elementos. Terra, água, fogo, ar e espaço. Então, logo após o Big Bang, certo? A primeira. Existência no universo foram esses cinco elementos. Assim, os cinco elementos interagem por todo o universo, através de estrelas e planetas. Com o tempo, o gás e a rocha se solidificam, oceanos se formam, e surge um planeta habitável. Assim, a Terra é uma forma de vida de primeira densidade. Dentro dela, a evolução traz vida microbiana, insetos, peixes, animais e plantas, representando a segunda densidade de consciência. Neste estágio, a consciência acumulou informações suficientes da primeira densidade para avançar para a segunda, caracterizada por crescimento, movimento e consciência do ambiente. Então, qualquer criatura que possa interagir com seu ambiente e se mover é considerada uma forma de vida de segunda densidade, como seu animal de estimação. A consciência passa bilhões de anos nessa densidade, conhecendo os dinossauros e toda essa história. Muito tempo na segunda densidade. Antes, eventualmente, a consciência evolui para a terceira densidade. E é aí que a consciência faz algo incrível, se voltando para si mesma e se tornando um objeto para si. Isso é a autoconsciência. Essa é a diferença entre um ser humano e um cachorro ou um gato, que tem consciência e um tipo de autoconsciência, mas não como um ser humano, que tem uma compreensão conceitual de si mesmo. Agora posso refletir sobre meu passado e futuro, ter identidades e surgirem diferentes medos disso. Esse é um exemplo das três primeiras densidades que todos podemos observar e ver evidências perfeitas, certo? E a razão pela qual é chamada de densidade é porque se refere à velocidade de vibração do fóton. A lei do 1 afirma que a consciência se expressa através da luz, confirmado pela mecânica quântica. Tudo é luz, em complexas relações entrelaçadas. Assim, quanto mais rápido o fóton vibra, mais denso e luminoso ele é. Quanto mais luz disponível, mais informação acessível. E quanto mais informação, maior a expressão da consciência. Então você pode ver as sete densidades como os sete graus. Em que a consciência pode se expressar. Seu animal é de segunda densidade. Eles têm um limite de consciência. Nunca podem abrir uma conta bancária. Nunca se preocupar com o mercado de ações. Não tem essa capacidade, diferente de você, um ser de terceira densidade. E assim segue dali, da quarta até a sétima também. De novo, quando você estava dizendo tudo isso, e quando comecei a pesquisar sobre os ensinamentos de Rá e aquele texto canalizado, eu também senti. Fiquei tipo, ó, tive essa sensação. Fiquei meio que me lembro disso. Não sei porquê. Simplesmente começou a fazer sentido pra mim. Também se alinha com certos elementos das filosofias yógicas, hindus e orientais. De verdade. Realmente se alinha com tudo isso. Então essa é provavelmente outra razão pela qual eu fiquei tipo, isso tudo soa muito. Interessante. Parece familiar pra mim. Então, essas três primeiras densidades são onde todos nós meio que ficamos, na maior parte do tempo. E nós estamos, atualmente, na terceira, indo para a quarta densidade. Correto. Ainda temos a maquinaria da terceira densidade, o karma. Sim, ainda temos essa maquinaria. Alguns de nós estão avançando para a quarta densidade, onde figuras como Jesus, Buda e Yogananda já estiveram seguindo o seu próprio caminho espiritual. Você pode explicar o significado das densidades quarta, quinta, sexta e sétima? Assim, todos saberemos para onde estamos indo. Espero que sim. Salmo. Essa é a compreensão que realmente nos ajuda a mapear nosso futuro, como será a existência humana daqui para frente. E não sabemos o que está além de onde estamos. É como se estivéssemos caminhando na escuridão. Então, faz sentido que não entendamos. A natureza da consciência. Mas, felizmente, a lei do 1 nos dá um mapa fantástico que realmente faz, na minha opinião, muito sentido e é muito prático. E isso é que a terceira densidade é a densidade da autoconsciência. Também poderíamos chamá-la de densidade da separação. Porque a primeira espécie de noção que o cérebro tem quando começa a perceber que sou um ser separado é que todo o resto é uma ameaça potencial. Certo? Então, é como sobrevivência. A consciência realmente prospera na terceira densidade. É por isso que vemos todas as guerras, todo o genocídio, todas as atrocidades horríveis na terceira densidade. Porque operamos a partir dessa crença de que somos separados. Mas uma vez que o fóton, literalmente, a luz, as células em nosso corpo começam a aumentar sua frequência, uma perspectiva mais elevada da existência, começa a surgir em nossa consciência. E acontece algo assim, ok, sim, é meio verdade que somos separados. Estamos em corpos diferentes, talvez. Mas, quanto mais lutamos e resistimos uns aos outros e competimos entre nós, pior as coisas tendem a ficar. Então, embora possamos estar em corpos separados, e se nós, de certa forma, fôssemos um só? Em uma perspectiva maior? Talvez venhamos da mesma fonte, temos a mesma essência do que somos. E a partir dessa perspectiva, começamos a querer naturalmente trabalhar juntos e ser mais unidos, amigáveis e amorosos uns com os outros. Quando os humanos começam a fazer isso, nossa mente percebe o quão eficiente e melhor essa perspectiva é. Podemos chamar isso de unidade, consciência, versus separação. Agora, percebemos que somos todos um, neste planeta juntos, flutuando pelo espaço, gostemos ou não. É melhor trabalharmos juntos e, pelo interesse de todos, não apenas o meu. Assim começa a quarta densidade. A quarta densidade é a do amor, unidade e unicidade, onde a consciência se reúne como peças de um quebra-cabeças separadas e passa a colaborar. A lei do um afirma que a evolução é rápida, quando se trabalha em conjunto resolvendo tudo rapidamente. então, ao falar da roda de cores, temos o vermelho como a primeira densidade, laranja como a segunda, amarelo como a terceira e verde como a quarta. Assim, seguimos um espectro de cores onde cada uma se mescla com a próxima. Não há um ponto exato onde uma cor termina e a próxima começa, estamos na densidade amarela e gradualmente misturamos um pouco de verde e limão. Você pode notar um toque de verde no tom que se torna mais escuro e denso até chegarmos ao verde verdadeiro, associado ao quarto chakra, quarta densidade, o chakra do coração. Assim, a quarta densidade representa o amor. Já a quinta densidade está ligada ao chakra da garganta e ao raio azul, sendo a densidade da sabedoria e de uma espécie de não-dualidade onde a consciência passa a compreender a unidade da consciência no universo e se torna mais psíquica. As habilidades psíquicas se desenvolvem de forma intensa na quinta densidade. E isso leva à sexta densidade, conhecida como densidade, da lei do um ou unidade. Nesse estágio, a alma deve alcançar equilíbrio entre amor e sabedoria, coração e mente. O amor deve ser equilibrado com sabedoria, pois agir apenas com amor pode ser benéfico, mas também torna alguém vulnerável. É preciso sabedoria junto ao amor, pois olhar apenas com amor pode ser ingênuo. Esse equilíbrio ocorre em níveis elevados, como na sexta densidade. E então, a seta densidade é, eles chamam de densidade portal, onde, não sei se é você se tornando uma estrela ou o quê, mas é como se você tivesse um pé na fonte e um pé ainda no universo. Você está meio a caminho, quase terminando de se fundir, de volta à fonte, de volta ao criador. Então, isso é só um pequeno resumo de como tudo funciona, mas espero que isso te dê uma ideia da progressão. agora, o conceito de. Muitas das coisas que você menciona, especialmente na quarta e quinta densidade, é onde, segundo meus estudos, os mestres ascensionados atuam. Ao falar de habilidades psíquicas, ao ler a autobiografia de um yogi, encontramos relatos de poderes yogis antigos, como estar em dois lugares ao mesmo tempo, levitação e manifestação. Ao considerar Jesus, é possível pensar nele como um yogi, o que faz todo sentido. Seres de densidade superiores optaram por retornar para nos guiar ou ajudar a compreender nosso destino. Entendeu? Sim. É algo que a lei do um chama de errantes, indicando almas formadas na terceira densidade, às vezes na quarta e até na quinta densidade. Mas, em amor pela criação e unidade contudo, elas veem um planeta em dificuldades como a Terra, que não vai bem. Podem pensar, eu poderia ajudar se encarnasse lá com minha frequência elevada, ensinando amor e evolução. Seres como Jesus e Buda provavelmente fizeram isso. A lei do um, na verdade, diz que Jesus era uma alma de quarta densidade em estágio avançado, que estava prestes a se graduar para a sua primeira vida na quinta densidade. Mas, em vez de se graduar, ele decidiu voltar para a terceira densidade uma última vez para ajudar essa cultura que era o antigo Israel. A consciência de separação dessas religiões abrahâmicas é tão dualista e tão separativa e tão densa que aquela região estava realmente presa nesse constante ciclo de violência. A alma de Jesus disse, eles precisam ouvir a mensagem de unidade com o Criador, que não estamos separados e que o Criador não está zangado conosco, mas, na verdade, nos ama e é amor. E, então, Jesus veio para meio que incorporar essa mensagem e demonstrá-la, o que claramente ele conseguiu, semelhante ao Buda e Krishna e outros tipos de personagens avatar que poderíamos mencionar. Mas esses seres, ao descerem por falta de uma palavra melhor neste planeta, não se apresentaram como Jesus na quinta densidade para ajudar. Eles precisaram redescobrir, assim como todos nós, pois essas são as regras deste lugar. Você não se lembra do que tinha. Eu sou um católico em recuperação, então, de maneira semelhante a você. E sempre tive um problema com isso, mesmo quando criança. Eu pensava, espera um minuto, então ele nasceu, Jesus nasceu, e depois de 30 anos, blá, 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 e sou um mestre. O que aconteceu nesses 30 anos? Ele era um adolescente? Ele se metia em encrenca como qualquer outro humano? Ele fez uma peregrinação? E então você vai para os textos da Índia e começa a ler sobre isso. Eles discorrem sobre Jesus, um personagem que se assemelha a Jesus, que veio, aprendeu os caminhos iogues, meditou, e levou todo esse conhecimento de volta àquela área. Foi uma evolução daquela alma nessa densidade, uma jornada compartilhada por Buda e outros. Suas mensagens continuam tão poderosas que ainda são discutidas hoje, milhares de anos depois, resistindo a inúmeras guerras, desinformação e outros desafios. Há dois mil anos, Jesus foi crucificado em um dia, mas seus ensinamentos foram crucificados ao longo dos últimos dois milênios, como Yoguranda costumava dizer. É, bastante notável. E Buda também. E Krishna. É realmente fascinante. Esse tipo de roteiro que eles traçaram. Agora você meio que insinuou isso na sua explicação e essa é outra parte que achei fascinante na explicação das densidades. O universo, planetas, sistemas solares, os conceitos do que cada um deles é estrelas e os planetas ao redor e assim por diante. Você pode aprofundar um pouco no que Há estava falando em relação a o que é uma estrela, o que são os planetas no sentido de consciência e quando eu estava te ouvindo, pensei, bem, muitos dos conceitos que Há estava falando sobre o buraco negro estando no centro de um universo ou no centro dentro de uma galáxia era como isso é loucura, e agora? Eles dizem, ah, a propósito, cada galáxia tem um grande gigantesco buraco negro no meio e isso é apenas esses conceitos estão emergindo agora e podemos discutir campos quânticos, física quântica, emaranhamento, entre outros. Muitas dessas ideias que a ciência está começando a compreender, Há já abordava em um nível extremamente profundo, sem dúvida. assim você pode orientar sem se aprofundar muito, pois poderíamos nos aprofundar por dias, apenas sobre a criação do universo. Do ponto de vista de... Sim, sim. Que pergunta divertida. Outra nota interessante é que, quando Ross perguntou na lei de de onde vieram seu povo, seu... Sabe? De onde evoluíram? Eles disseram, nós evoluímos em Vênus há alguns bilhões de anos. E isso foi muito antes dos cientistas saberem que Vênus era habitável na zona de Goldilocks há bilhões de anos, divulgado em 2019. Lembro de ver o artigo e pensar, é o que Há diz? Que Vênus era um planeta Goldilocks há cerca de 2 bilhões de anos, exatamente quando Há diz que sua espécie estava lá. Então, sim, há muitos detalhes interessantes que Há deu nos anos 80 antes da ciência alcançar essas coisas. Mas, para responder a sua pergunta, a lei do um explica que o universo é em si, um experimento. Que o criador infinito não é um ser monolítico, tire todos os seus conceitos de Deus e o homem barbudo e todas essas coisas da cabeça, pense apenas em qualquer inteligência primordial, original, que permite que tudo isso exista. Essa fonte, esse criador, se quisermos usar esse termo, está na verdade, usando essa aluniverso como um conselho de autodescoberta, porque o criador está essencialmente sozinho. É a única fonte singular de tudo que existe. Então, não há mais ninguém com quem ele possa conversar. Para aprender sobre si mesmo, ele precisa criar seu próprio caminho de autodescoberta. Ele gera o universo dentro de si, como uma forma de conduzir esses experimentos para entender o que ele é. A Lei do Um diz que cada universo, galáxia, estrela, planeta e pessoa são experimentos conduzidos pelo criador, com resultados desconhecidos até depois do experimento. Os não-dualistas espirituais têm problemas com isso, mas essa perspectiva responde bem às perguntas sobre a natureza da evolução. Parece que tudo é um experimento em andamento, não é? Então, Ross explica que uma galáxia é o que chamam de logos, que podemos imaginar como a primeira, camada de inteligência onde o criador se projeta. Ele limita sua inteligência a um certo parâmetro que é uma galáxia. E o logos, a inteligência da galáxia, decide como serão todos os experimentos naquela galáxia. Talvez as leis da física e todas essas outras coisas científicas, os arquétipos na consciência que serão usados, tudo isso é definido pelo logos da galáxia. E então, cada estrela nessa galáxia agora segue o conjunto de regras desse logos que está conduzindo esse experimento. E então, cada estrela pega esse conjunto de regras e cria sua própria interpretação única e seu próprio experimento ou variação. Todos os planetas orbitando essa estrela seguem os mesmos parâmetros e conduzem experimentos únicos. é como um experimento dentro de outro, eternamente, revelando a natureza da inteligência infinita presente no universo e suas complexidades. É fascinante. Quero dizer, é um poço tão profundo e fascinante que você pode explorar com isso. Então, eu tenho que te fazer essa pergunta. Tenho certeza de que as pessoas ouvindo estão fazendo essa pergunta em suas mentes agora, se existe. Estou fazendo o papel de advogado do diabo. Se existe uma fonte, se existe um Deus. Como quer que você chame que é infinito e que é tudo o que existe. Por que precisaria fazer isso? Para se conhecer melhor, se é infinitamente inteligente, infinitamente, consciente, infinitamente, além do que podemos conceber, por que teria que descer por todo esse... É uma grande novela aqui embaixo e somos apenas um dos bilhões de seres vivos no universo. É muito espaço se formos os únicos e é egocêntrico pensar assim. Desculpe, com certeza. Até os cientistas dizem que as chances são que há um micróbio por aí em algum lugar. Quero dizer algo. muitas coisas estão acontecendo. Qual o propósito dessa grande novela dramática? De uma pedra no chão ao gato e ao cachorro a nós a um planeta a um sistema solar. Muita coisa está acontecendo. Por que isso precisa ocorrer? É uma ótima pergunta e é uma questão sobre a qual poderíamos devagar por muito tempo. Acho que é aqui que precisamos ser um pouco filosóficos. e em um contexto podemos olhar o que os hindus dizem e o hinduísmo chama isso de lila certo? Que significa o jogo. Então eles têm a perspectiva de que não é algo tão sério onde o criador pensa ah, não estou sozinho preciso me conhecer ou vou morrer ou algo assim e cria o universo me conhecer rápido. Não é bem assim certo? É mais como se o criador estivesse brincando se divertindo muito e explorando possibilidades como se estivesse sozinho por toda a eternidade. Essa perspectiva é ótima de se ter mesmo sem entrar no lado espiritual. Se existem possibilidades infinitas filosoficamente falando elas só podem existir se estiverem sendo expressas de alguma forma. Por exemplo não se pode afirmar que a possibilidade infinita existe mas não está em lugar algum. não há possibilidade de se expressando é uma contradição metafísica. Assim se o infinito existe ele deve se expressar caso contrário não é infinito. Podemos usar uma abordagem filosófica para compreender isso. Gosto que isso não satisfaça completamente. Minha curiosidade sendo um professor espiritual me aprofundo no elemento espiritual de que se Deus é amor ele precisa do contraste do que não é amor para entender o que é amor. Isso é uma grande parte da terceira densidade que não abordamos. Para dar uma ideia a lei do 1 diz que essa terceira densidade em que estamos é como uma novela com muito sofrimento. Por que o criador deseja experimentar esse sofrimento? Bem aparentemente somos meio ignorantes sobre a natureza do universo além deste nível de densidade. Nessa quarta densidade Ra a descreve como um tipo de paraíso comparado à terceira. Eles dizem que a terceira densidade é pelo menos 100 vezes mais intensa em termos da quantidade de sofrimento que a consciência experimenta aqui. E isso tem uma razão muito boa que podemos discutir se você quiser. Mas a terceira densidade é o único nível de densidade onde quando uma alma encarna em uma vida de terceira densidade ela passa pelo que chamam de véu do esquecimento onde não é permitido lembrar de vidas passadas. Não podemos conhecer a natureza do universo ou por que estamos aqui blá 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 não recebemos nenhuma dessas respostas porque uma coisa muito importante está acontecendo na terceira densidade que o universo quer proteger o livre-arbítrio e a autonomia disso. mas sobre o que você mencionou como Jesus Buda esses seres eles também tem que esquecer que são acendidos. Isso porque quanto maior o seu nível de frequência na consciência mais provável é que você se lembre dessas verdades espirituais. Você naturalmente vai se desinteressar por violência e coisas assim e vai se inclinar para meditação e afins. Chamamos isso de alma velha em contraste com uma alma jovem. Esse é um exemplo clássico de como todos percebemos que há diferenças no tipo de maturidade da alma de alguém. Algumas crianças são realmente espiritualmente conscientes e não sabemos por que elas são. Outras crianças são menos. A lei do 1 diz que é provável que venham de um nível de densidade mais elevado. Enquanto você falava algo me ocorreu somos nós o algoritmo de Deus? Essa é uma ótima analogia pois é provável coisas que o algoritmo fará mas ele é livre para ir para a esquerda ou direita. No código foi assim que foi projetado. Isso é o que a IA é. Pode ir para a esquerda ou direita ou os algoritmos podem ir para a esquerda ou direita e não podemos controlar. Você aperta o botão de retorno e deixa rolar. O que acontecer aconteceu. Existem parâmetros. Você fornece trilhos guia certo? Mas dentro deles ele é livre para agir como quiser. Como o criador do algoritmo você pode ter uma ideia de onde ele vai mas ele surpreenderá você. Assim de certa forma poderíamos ser o código ou o algoritmo que Deus inseriu no universo pois temos a liberdade de escolha a probabilidade de seguirmos fora do tópico ou fora do caminho que deveríamos seguir é improvável. sim essa é uma ótima analogia nela podemos entender por que o karma funciona como funciona pois os parâmetros são definidos por uma razão assim como ao criar uma IA é necessário estabelecer parâmetros para ter uma experiência significativa sem eles só teremos resultados incoerentes portanto buscamos que ela se comporte de forma inteligente não é mesmo? Como uma mente humana ou algo assim além disso deseja-se que ela expresse novas possibilidades a partir daí um dos parâmetros com os quais o universo foi projetado é a lei do um que afirma que tudo é um o único criador que se conhece a si mesmo e assim sempre que você viola a lei do um sendo cruel se separando ou fazendo mal aos outros você gera karma o mecanismo de correção do algoritmo universal esse karma garante que você sempre enfrentará as consequências de suas ações se prejudicar alguém eventualmente sofrerá o mesmo mal na mesma medida e a questão é que não percebemos que isso é uma lei universal porque geralmente eu gosto de chamar de tapa kármico se eu faço mal a alguém o tapa kármico volta talvez seis meses depois ou algo assim certo? então minha mente não associa isso ao mal que fiz seis meses atrás ela apenas diz ah isso é tão injusto né? e só reclama os antigos hindus por exemplo criaram o karma yoga com a intenção de permitir a ascensão através de ações benevolentes aliviando o karma negativo e gerando o karma positivo com karma positivo em abundância a alma estaria pronta para a próxima densidade deixando para trás a terceira e avançando para a quarta pelo meu entendimento após estudar e conversar com aproximadamente 40 ou 50 pessoas que passaram por experiências de quase morte e com professores espirituais cheguei à conclusão de que o karma é uma escolha como alma é possível optar por retornar e lidar com isso do outro lado você pode decidir não voltar ou adiar o enfrentamento não existe um juiz ou tribunal que dite suas ações nesse sentido você terá que voltar e lidar com isso isso e isso mas não é assim se quiser seguir em frente como consciência essas são as regras limites coisas que você tem com as quais terá que lidar não é obrigação lidar com isso na verdade e do outro lado você quer lidar com isso você quer evoluir para nós a densidade é levada muito a sério é como um videogame já usei essa analogia muitas vezes é bem parecido tipo quero voltar para aquele nível e vencer o chefe pode deixar ou passar daquele nível ou derrotar aquele monstro passar do grande chefe ou algo assim para avançar e você quer retroceder é bem semelhante não é? sim a lei do um é sobre livre-arbítrio pois o criador deseja que seus experimentos sejam autênticos e reais não forçados ou fraudulentos isso implica em proteger o livre-arbítrio por isso aprecio ouvir relatos de quase-morte pois mostram que em todos os casos que conheço é dada a escolha com base na revisão da vida deseja outra chance ou encerrar quando estiver pronto poderá recomeçar admitindo preciso voltar e corrigir isso eu não posso simplesmente terminar assim é tão difícil aceitar o quanto fui egoísta e tudo mais é tão difícil aceitar o quanto violei a lei do um durante minha vida podemos dizer então é isso que está acontecendo e a ressalva especial que mencionei sobre a terceira densidade é esta é que a razão pela qual passamos por esse véu do esquecimento é porque nossa alma está neste reino para fazer uma escolha muito importante sobre o futuro de sua jornada evolutiva através das densidades eu quero ser uma alma positivamente polarizada ou uma alma negativamente polarizada temos duas escolhas dois caminhos positivo ou negativo o caminho que você escolhe depende de como você interage com o livre-arbítrio se você honra o livre-arbítrio permite que outros tenham o deles protege-o é amoroso e faz o bem você é uma alma positivamente polarizada se prefere controlar tomar poder enganar e manipular o livre-arbítrio das pessoas está no caminho negativo a razão de não lembrarmos de vidas passadas segundo Ross é porque o universo não quer que saibamos de onde viemos ele deseja uma escolha autêntica quero viver baseado no amor ou na separação qualquer escolha que você fizer é sua para fazer o universo vai honrá-la não quer interferir e dizer que você deve escolher o positivo se preferir ser negativo faça isso mas há certas consequências kármicas para ser negativamente polarizado e certas consequências para ser positivamente polarizado então é mais sobre qual dessas duas consequências eu quero experimentar ao evoluir quando se fala em positivo e negativo não necessariamente significa bom ou ruim mas sim uma questão de frequência o positivo tem uma frequência mais alta promovendo evolução rápida enquanto o negativo desacelera levando mais tempo para alcançar seus objetivos é como ser ar ou pedra no fundo certo sim não é bom ou mal ou certo ou errado precisamos da polaridade negativa tanto quanto da positiva para ter qualquer experiência certo até em nosso corpo todos os elétrons são carregados negativamente bem adivinhe o que acontece se nos livrarmos dos elétrons negativos estamos mortos certo as polaridades interagem entre si e o universo é a interação dessas duas polaridades a natureza da polaridade positiva é irradiar como um sol como uma estrela sempre emitindo luz dá 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 e ao dar torna-se a fonte desse poder e luz assim a polaridade positiva tem um suprimento infinito de poder inerente a si mesma por estar conectada ao universo é uma com ele já a polaridade negativa é como um buraco negro com necessidade infinita de poder sugando e absorvendo como um imã isso ocorre ao se desconectar do universo pela crença na separação então ainda é crucial mas atua na carga oposta como uma partícula quântica ou algo assim agora você mencionou o complexo mente-corpo-espírito pode explicar um pouco mais sobre isso? sim então Ra usa esse termo em vez de dizer tipo pessoa ou pessoas porque antes de mais nada eles são um complexo de memória social de seres da densidade então eles são muito mais inteligentes sobre como as coisas realmente são então da perspectiva deles eles não nos veem como humanos mas como um complexo mente-corpo-espírito e a maneira como eles explicam é que há três níveis do que somos podemos falar sobre a consciência como o espírito e então temos uma mente onde a consciência está sendo projetada então a mente é como o agente ativador do espírito tipo o espírito é não físico a consciência é não física então precisa vestir um traje para poder agir no tempo e espaço e esse traje é a mente a mente pode pensar e contemplar e formar ideias e então a mente também é sem forma e precisa de um traje para realmente estar no espaço-tempo e assim a mente se projeta em um corpo e assim eles são realmente na verdade um tipo de complexo mas é melhor entendê-los talvez nesses três níveis porque todos interagem entre si sua saúde espiritual por exemplo afetará diretamente sua saúde mental e física então não estão desconectados mas tem papéis e capacidades meio distintos podemos dizer agora você também falou sobre equilíbrio espiritual o que que é isso? então é quando lidamos mais com os centros de energia que temos os sete centros de energia em nosso corpo chakras por falta de uma palavra melhor chakras sim eles influenciam quem somos nossa personalidade autoexpressão e o significado de ser humano tudo isso é determinado por esses sete centros o centro vermelho é o chakra raiz localizado no períneo responsável por emitir energia para instintos de sobrevivência e sexualidade é o que nos torna seres sexuais e nos impede de agir impulsivamente a partir daí temos o chakra sacral o raio laranja que representa nosso eu pessoal é aí que você se torna uma entidade mais única e independente tenho desejos e ambições pessoais coisas que quero no mundo me tornando uma persona única o raio laranja amarelo o plexo solar compõem nosso eu social como interajo com os outros como me vejo comparado aos outros então olhando para os três chakras inferiores chamados de chakras primais que nos tornam humanos é o que nos define como seres humanos cada um deles possui diferentes tipos de distorções energéticas únicas como distorções sexuais como pedofilia e estupro que seriam distorções no raio vermelho o chakra raiz assim o equilíbrio espiritual é a disciplina de reconhecer esses desequilíbrios em sua energia e enfrentá-los com amor perdão e consciência para que você possa vejo vocês como nós psíquicos em seus chakras com amor próprio perdão e autoconsciência desfazemos esses nós para permitir que a energia flua harmoniosamente certo ok e quais são os outros subindo então eles se correlacionam com as sete densidades mencionadas certo somos um microcosmo do macrocosmo uma versão em miniatura do universo as densidades são como os sete chakras do universo o chakra do coração raio verde simboliza nossa capacidade de amar os outros de nos ver como um só de sentir nossa essência compartilhada certo se você não tivesse um chakra do coração você se reproduziria uma criança e embora você possa cuidar dela como um animal faz um animal de segunda densidade só tem os dois primeiros chakras ativados os outros cinco ainda não estão ativados porque é um ser de segunda densidade então um animal cuida de seus filhotes muitas espécies de animais comem seus filhotes quando estão passando fome pois não tem o chakra do coração para sentir emocionalmente e amar aquele filho como os humanos podem fazer por isso ser pai ou mãe é uma das coisas mais espiritualmente iluminadoras pois é a primeira vez na vida que alguém precisa ir além de si mesmo e amar as necessidades de outra pessoa mais do que as suas próprias isso é ativar e abrir o chakra do coração o chakra da garganta é nossa capacidade de ser verdadeiro e honesto expressando quem somos autenticamente sem distorções quando alguém é inautêntico é uma distorção desse chakra ser verdadeiro sábio e autêntico é o chakra da garganta o terceiro olho é nossa consciência espiritual onde percebemos a natureza espiritual das coisas já o chakra da coroa é nossa conexão com a fonte e o centro de energia cósmica que flui para o corpo fascinante senhor tudo fascinante acho que vi isso em um dos seus vídeos ou no seu site que quando você menciona um microcosmo o macrocosmo é como uma célula cerebral parecendo semelhante ao universo ou a uma galáxia essas semelhanças são constantes em exemplos ao longo da vida começa a fazer mais sentido com uma mente lógica um cérebro para isso você pode ver muitas coincidências padrões há tantos padrões e é o que tenho a benção de é poder falar com tantas pessoas como você de diferentes origens pessoas que tiveram experiências de quase morte canalizadores fazendo perguntas filosóficas e espirituais muito profundas e apenas da minha perspectiva de agora tendo uma noção desta gravação quase 200 dessas entrevistas de todas as pessoas de todas as diferentes origens os padrões que eu vejo continuamente são o que mais reforça as ideias ou crenças que tenho sobre como o universo é meio que construído porque eu continuo vendo nesses padrões das pessoas de todas as origens de todos os sistemas de crenças de todas as diferentes perspectivas e ainda assim esses padrões continuam aparecendo e eu espero que as pessoas que estão ouvindo possam começar a pensar sobre isso e acho que você sabe disso também porque quando você estava na fé cristã lidando com as coisas dogmáticas assim como eu estava no catolicismo e quando fomos ambos fomos para o oriental que é o completo oposto do que é o dogma porque no oriental sim a mente dogmática hinduísmo não há dúvida quando você se aprofunda nas filosofias especialmente as iogues que não tem muitos dogmas como o budismo você começa a perceber padrões recorrentes e ideias que fazem mais sentido o conceito de reencarnação é frequentemente debatido como se houvesse apenas uma vida isso realmente faz sentido do ponto de vista lógico pessoas nascem em circunstâncias difíceis em países problemáticos e muitas vezes nos questionamos sobre o porquê disso acontecer é a única chance que temos dessa experiência como isso se encaixa logicamente então quando você nasce sem pernas vive apenas algumas horas enfrenta uma vida terrível ou nasce em uma família ou país desfavorável e parece estar sempre no lugar errado na hora errada surge a reflexão sobre a validade de crenças e circunstâncias isso não faz sentido você é homem ou mulher apenas uma vez essa é sua única experiência não faz sentido lógico mas o conceito de reencarnação fez muito mais sentido pra mim é a base da lei do um isso está retornando agora a evolução da alma faz mais sentido você é julgado se errou vai para um inferno eterno acabou acabou isso faz sentido sempre gosto de usar exemplos por exemplo se você come carne na sexta-feira vai para o inferno se você mata alguém também vai para o inferno a punição é desproporcional mas anos depois eles liberam a carne e as pessoas que foram para o inferno por causa disso elas recebem liberdade condicional como isso funciona tem saída ou tipo alguém que nasceu hindu e nunca ouviu falar do cristianismo e vai para o inferno para sempre tipo como isso é justo nem vamos mencionar os dois ou três bilhões de pessoas que não acreditam no que acredita dos dois lados aliás dos dois lados porque há outras pessoas há pessoas dogmáticas em todas as religiões sempre acho fascinante como isso acontece e acredito que em relação ao seu trabalho quando as pessoas se opõem a ideias como essa é porque sua base está tão construída em seu sistema de crenças que se uma coisa cai se você diz que a reencarnação é real então toda a estrutura começa a tremer porque aí isso não funciona aí isso não funciona e isso não funciona e o que eu acredito e se tudo o que me disseram é falso quem sou eu afinal? tudo desmorona imagino que tenha enfrentado algo semelhante ao decidir deixar o cristianismo lidando com família amigos e tudo mais não é mesmo? com certeza foi realmente uma situação confusa para mim porque eu pensava que todos nós só queríamos descobrir a verdade não tinha ideia de que havia essa rigidez precisamos ter certeza e certezas eu pensei que queríamos saber a verdade então se eu digo que a reencarnação pode ser um modelo verdadeiro e você reage agressivamente é tipo uau 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 você quer a verdade ou não? se só busca estar certo ok mas não finja estar nessa religião pela verdade você não quer saber a verdade porque não está aberto a nada além do que você acredita isso se chama ego certo? isso se chama orgulho não podemos saber tudo o que é verdade se a ciência nos mostrou uma coisa é que os humanos têm estado errados sobre previsões que fizemos sobre a realidade e tão errados que nunca poderíamos ter concebido o que era a verdade até que ela nos atingisse na cara e percebêssemos queimamos todos na fogueira que sabiam a verdade antes de nós é como se soubéssemos algo mas sempre errássemos em nossas suposições sobre o universo quando percebi isso pensei não me importo em estar certo só quero entender o que é verdade o que realmente está acontecendo aqui não me importo com a verdade certo mesmo que seja uma realidade sombria e horrível prefiro saber a verdade do que viver em ilusão quando você se abre e deixa de lado a necessidade egoísta de estar certo o universo revela sua essência a boa notícia é que o universo é amoroso benevolente gentil e infinito sem motivos para preocupações aqui muitas ideias distorcidas sobre a realidade precisam ser corrigidas concorda? e é isso a espiritualidade resumida amigo eu poderia falar por horas sobre isso agradeço muito por participar do programa farei perguntas padrão a todos os convidados qual é a sua definição de viver? viver uma boa vida com amor? qual é a sua definição de Deus princípio criativo? e qual é o propósito final da vida? saber onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? senhor todo o meu conteúdo está no youtube youtube.com barra Aronabkei se quiser saber mais sobre meu programa como alguns dos programas de Kundalini que tenho acesse aronabkei.com lá você encontrará todas as informações necessárias e tem alguma mensagem final para o público? obrigado por ouvir eu sei que foi muita informação muitas perspectivas novas mas segure isso de forma leve certo? diga sim se for verdade se apresentará na minha experiência com o tempo quando seguramos a verdade assim estamos confiantes de que ela é verdadeira e inabalável essa é a melhor maneira de permitir que a verdade se revele Aron eu valorizo você e o trabalho incrível que está fazendo no mundo meu amigo obrigado novamente cara valeu irmão agradeço obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever